As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800. Para todos os seus amigos, meus clientes, nesta oportunidade em que o coronavírus está gerando uma sensação de medo em todas as pessoas, que eu tenho para sugerir para meus clientes, meus amigos e para a população em geral, é que pode ser resguardar para o possível contágio. Não é uma doença grave, mas principalmente para a faixa etária, nós, tendo mais idosos, portanto, sem muito atropelo, sem muito medo, é grave, mas ela vai passar, e brevemente a gente vai ter as vacinas e outros meios. Portanto, eu sugiro que todos se resguardem, mantenham-se longe dos aglomerados, fiquem mais em casa, se preparem para que o contágio não aconteça com vocês. que vocês tomando os cuidados, vocês ficam livres dessa enfermidade, que já já a medicina hoje vai dar conta dela e vai nos dar notícias boas. Um abraço a todos. Um abraço a todos. A CIDADE NO BRASIL